Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes para a chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, Júnior. Primeiro mistério gozoso, mistério da alegria. Primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo de Gabriel à Nossa Senhora. Santa Catarina. Pai, ó que está aí nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso meio, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que são ofendidos. E não te deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Senhor. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai-se sobre a humanidade inteira. As graças eficazes vós chamam de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo mistério, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que tinham pedido. e nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meus Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes e fecha a chama de amor agora e na hora de nossa morte. Amém. Emmanuel? Pode ser? Pode. Vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tinham fedido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é por vós. Bendita seja vós, e o prasenheiros. Bendita seja vós, e o prasenheiros. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é por vós. Bendita seja vós, e o prasenheiros. bendita seja vós, e o prasenheiros. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é por vós. Bendita seja vós, e o prasenheiros. Bendita seja vós, e o prasenheiros. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre, amém. Ó meus Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira, as graças e eficácia em vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Quatro mistérios, rogoso. A perdação não, Jesus, não tem. Aí estava? Aí, estava o tempo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira, as graças eficazes vós chamas de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Título Último Estrela e Vosso. Jesus é contado no tempo, é contado no tempo entre os doutores da vida. Dona Arouca. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mãe da Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe da Maria, Mãe de Deus, bendita sobre vós chamas de amor, bendita ao frio de vós chamas de amor, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe da Maria, Mãe da Maria, Mãe da Maria, Mãe de Deus, santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe da Maria, Mãe da Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe da Maria, Mãe da Maria, bendita sobre vós chamas de amor, santa Maria, Mãe da Maria, santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe da Maria, Mãe da Maria, santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mãe da Maria, Mãe da Maria, como era no princípio, agora e sempre, amém. Amém, Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai-nos, derramai-nos sobre a humanidade inteira. As graças eficazes vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, e benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomando de baixo o vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sul e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados, filho de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogar a nossa, e a vós olhos misericordiosas, nós vou ver, e depois de desterro, mostrando Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.